Está se manifestando aí também, demonstrando que existe apoio, que existe adesão popular para as ideias que de fato representam os interesses da maioria da população, que é a classe trabalhadora. Então a gente ter a nossa pré-candidatura nesse momento ao Senado, buscando construir essa candidatura e, claro, alcançar esses cargos, porque a gente acha que é fundamental que a nossa classe esteja representada lá para garantir o que é o nosso interesse. É interesse hoje do povo brasileiro que a família Bolsonaro seja presa. O crime que eles cometem todos os dias contra a nossa classe, as mais de 600 mil mortes que foram, talvez uma parte delas, é claro, que a gente não poderia evitar diante de uma pandemia que atingiu o mundo, mas é fato, claro, consumado hoje, que as medidas do governo Bolsonaro aprofundaram essa pandemia e permitiram que a maior parte da população que morreu foi fruto de um processo político, uma escolha política de adiar a compra de vacina, de enriquecer meia dúzia de empresas com seus interesses próprios. Então o governo Bolsonaro negou vacinas, mas a partir do momento em que uma empresa poderia lhe fornecer interesses econômicos, aí sim abriu espaço e disse que as vacinas eram ótimas, enfim. Todas as políticas que foram implementadas por esse governo, os vários escândalos que foram aparecendo ao longo do tempo e ainda é muito pouco, nós tivemos uma CPI da Covid que do ponto de vista prático não teve nenhuma consequência ainda na sociedade de responsabilização dessa família. Então a gente acha que a gente precisa ter lá no Senado representantes do nosso povo que defendam o que é o nosso interesse e que é a prisão imediata. A gente não pode achar normal ou natural que um crime desse, um crime de graves violações de direitos humanos, permaneça impune. Então a gente é contra a impunidade desde o período da ditadura, defendemos isso como ponto programático, direito à memória, verdade e justiça, responsabilização dos agentes do Estado desde aquele período em que como é ter crimes contra o nosso povo, que cometem hoje crimes contra o nosso povo, como o genocídio da população pobre, negra, periférica, né? E também, nesse caso da família Bolsonaro, desses gravíssimos crimes contra o nosso povo como um todo. E claro, né, Roberto, é fundamental que a gente defenda os direitos das mulheres, né? O Brasil está muito atrasado em relação aos direitos das mulheres, em relação inclusive aos outros países da América Latina, né? Os outros países estão discutindo, estão avançando e estão inclusive legalizando o aborto em seus países e aqui a gente não está nem discutindo uma questão, uma questão de saúde pública, né? Pelo menos um dia sim e um dia não no nosso país uma mulher morre em decorrência de um aborto realizado de forma ilegal, né? E a gente não pode permitir que esse crime, que esse é um crime grave, continue acontecendo no nosso país e o Estado se calhe diante disso. Então nós estamos aqui defendendo, entre as nossas bandeiras principais, essas, entre tantas outras, o interesse do nosso povo. Eu vou convidar... E aí E aí Tchau, tchau.